Olá gente, voltando aqui, como vamos supor, meus melhores momentos, eu vou fazer, tô fazendo um evento, aí esse evento eles postam no grupo, tipo, tem que mandar foto de melhores momentos da vida de vocês, quem mandar a melhor foto vai ganhar um buquê, vai ganhar uma moto, vai ganhar não sei o que, entendeu? Então, tudo presente do aplicativo, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, você clicando na foto de vocês, clica novamente na foto de vocês, vai ter a seguinte opção, vai ter o ID de vocês, tá, 1,6k de visitante, 284 seguindo e 106 seguidores, crachá não precisa, quarto não precisa, momentos, aí tem os momentos de vocês, presente, os presentes que eu ganhei, ó, vocês darem uma olhada, esses são os presentes que eu ganhei, aí eu clico em perfil aqui, ó, na aba perfil, aí tem as coisas sobre mim, é o português, signo e tag em aula 860 de dias, e dá pra editar, tem um quadradinho com um pincel ali que dá pra editar, então é isso galerinha, beijo beijo pra vocês